Guardião, guardião, está me ouvindo? Estamos aqui em Cora. Que lugar é esse? Estamos no domínio da deusa da Astuça. As coisas nunca são o que parecem. Tenham cuidado. Diga-me, meu caro. Não gostaria de se libertar? Este mundo-trono indistinguível da minha mente, Guardião. Cada passo avançado, cada projédio disparado, tenho contado todos os sinais. Não é tarde demais para recuar. Est Heliculo! Járea da deus morr弄 35! E何? Não! Não vai! Aqui não vai! Você é o filme. Cora!